Aleluia! Eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Príncipe da Paz, está neste lugar. Eu sei que o grande Eu Sou está neste lugar. Aleluia! 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 Tu não vem em vão, decanta lá lá. O Senhor tá dizendo pra alguém que está aqui se sentindo triste, desamparado. O Senhor tá falando a sua noite com essa pessoa e tá dizendo tu não vem em vão. Tu vai sair daqui, é cheio da unção, é cheio da presença, é cheio de renovo, é cheio de glória, 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 nessa noite. Vai dizer assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. E disse-lhe, aquele dia cedo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, levantando-se uma grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na poupa, dormindo sobre o almofado. Ei, Jesus! E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aqueta-te. E o vento se aquetou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé, e sentiu um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, é Jesus de Nazaré. Ele tem a última palavra. Coloca tua Bíblia nascente e começará comigo. Ele tem a última palavra, aleluia. Estão tentando te dar a última palavra na tua vida, na tua história. Estão tentando sepultar os teus sonhos. Mas Jesus está dizendo nesta noite. Eu tenho o poder da última palavra na tua vida. Homem não vai decretar o teu fim. Tempestade não vai decretar o teu fim. Ei, o levante não vai decretar o teu fim. Porque eu sou Deus e eu cheguei. Eu cheguei pra acalmar a tempestade. Eu cheguei pra acalmar a tempestade. Era calabaxandarabacantarabacantarabacébia. O vento ao contrário. Igreja, levanta tua mão do céu. Aleluia. E eu quero escutar a igreja orando, amém? Porque pra você receber poder, você tem que abrir a boca e orar. Não tem como. Quando eu parei de correr atrás de um profeta, decanto, alabaxébia. E decidi buscar intimidade com o Senhor. Ele mudou a minha história, o meu ministério, a minha casa, o meu marido, a minha família. Meu Deus. Você entende isso que eu estou te dizendo? Nessa noite, fale com teu Deus igual tu nunca falou da tua vida e da tua história. Peça a Ele o que tu vem pedir. Agradece o que tu vem agradecer. Dá a Ele a tua adoração e dá a Ele o teu melhor. Você tem a liberdade agora porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está. Ele está presente aqui. Ele está passeando nesse ambiente. Ele está neste ambiente. E o Espírito Santo é muito claro em me dizer. Eu vou trabalhar em vidas, filha, neste lugar. Eu vou restaurar casamentos que já tem dez anos, que está vivendo na ruína e já não tinha mais jeito. O Senhor falou pra mim, terá que alabar. O Senhor falou assim, ó, eu vou restaurar comunhão. Porque tem pessoas, filha, neste lugar, que tem vontade, tem intimidade, mas não tem força. Pois eu vou dar força hoje. Eu vou dar ânimo hoje. Eu vou dar graça hoje. Vai sair daqui cheio de fé. Vai sair daqui cheio de força. Tem pessoas aqui que o Senhor me revelava que tem medo do diabo. Tem, é crente. E é crente velho. E tem medo satanás. E o Senhor falou assim, pede a autoridade que eu te dou aqui hoje. Eu te dou ousadia hoje. Eu te dou coragem hoje. Tu vai profetizar. Tu vai expulsar demônio. Tu vai profetizar naquele lugar. E eu vou curar. Eu vou refazer. Eu vou entrar. Eu vou operar. Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado. Senhor vai visitando aqui agora, Pai, os teus filhos. Glória, 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 glória. Papai querido vai renovando as iguais estranhas nesta noite. Papai querido vai batizando com o Espírito Santo e com fogo. Porque eu sinto fogo neste altar. Eu sinto fogo neste lugar. Ah, Papai querido. Visita este homem. Visita esta mulher. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai enchendo. Vai enchendo. Enche ele. Enche ela. Vai curando. Vai curando. Vai curando. Vai curando. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Ah, derapa. Lá vaixão. Derapa. Pai da dor de língua estranha. Da dor de visão. Da dor de revelação. Da dor de profecia. Da, Papai querido. Dão da sabedoria. Da ciência. Na palavra. Do conhecimento. Na palavra. Vai enchendo este homem. Vai enchendo esta mulher. Eu repriendo agora. Todo o principado. Toda a potestade. Todo o poder das trevas. Que tem tentado contra esta casa. Que tem tentado contra esta família. Papai vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Toda a resistência hoje. Vai bater em retirada lá dentro do ar. Toda a resistência hoje. Vai bater. Vai bater em retirada. Vai tocando Jesus. Topa nela Senhor. Nesta noite. De uma maneira diferente. De uma maneira especial. Em você nunca tocou. De rapa. La ba xanda. La ba canta. La ba o sé. Papai vai encher da tua filha. Senhor. Que está aqui nesta noite. Para receber do Senhor. Vai dar a ela autoridade. Para expulsar os demônios. Senhor. Que tem tentado atribular a casa dela. A família dela. Agora Senhor. Eu repreendo. Toda a hoxa. Senhor. A espiritual da maldade. Dentro daquele quarto. Todo o principado. Toda a potestade. O apóstolo. Aquele. Tudo que tem pedido. Ela de receber. De receber. De receber. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Todo o mal. Senhor. Em nome de Jesus. Amém igreja? Amém. Pode ser sentado a glória. Ficando. Igreja. Eu confesso a vocês. Que enquanto eu vi. Tante gente. Eu falei. Oh meu Deus. Podia passar o conto. Para outra pessoa. Só que eu falei. Meu Deus. Mas aí fica feio. Eu pular no cartaz. Que eu vou pregar. E eles vêm aqui. Mas nem esperando. Aí eu vou e falo. Não. Tu que vai pregar. Ô misericórdia. Aí não é bom não. Mas então. Vamos lá. Amém. Que a palavra que Jesus me deu. Igreja. Eu acho interessante. Que Jesus. Ele ia passar. Para o outro lado. No barco. Junto com doze de céus. O Senhor escolheu doze pessoas. Para andar com ele. Para caminhar com ele. Para estar com ele. E se você tivesse entendido isso aqui agora. Que eu falei. Você já tinha glorificado. Porque você faz parte desses doze. Você é escolhido. Você é chamado. Você é separado. Para andar com ele. Para falar com ele. Para estar com ele. Para caminhar com ele. O Senhor escolhe doze. Separa doze. Anda com doze. Fala com doze. É os mais próximos. Quem é mais próximo de Jesus aqui? Levanta. Eu quero dizer para você. O homem pode tentar te barrar. O homem pode tentar te parar. Mas o Senhor está dizendo. Ninguém barra o meu escolhido. Ninguém impede a minha escolhida de andar comigo. Ninguém impede a minha escolhida de falar comigo. Ninguém impede a minha escolhida de caminhar comigo. Os doze estão com Jesus aonde? Num barro. Estão atravessando o mar de um lado para o outro. E vai ter agora um grande vento. Uma grande tempestade. Quem nunca aqui passou por um vento. Por uma tempestade. Por algum angústio na tua vida. Quando uma grande tempestade se levanta contra nós. Ou ela destrói uma família. Ou ela destrói os filhos. Ou ela destrói todo mundo. Todos que já passaram um grande vento. Um grande tempestade. Viu a ruína que deixou. Quando destrói uma vida. Destrói o financeiro. Leva o carro. Leva a casa. Leva tudo. Bagunça tudo. Mas nessa noite o Senhor está falando com alguém neste lugar. Eu repreendo o vento. Eu repreendo a tempestade. Nada vai afundar o teu barco. Porque o barco que Jesus está. Ele não afunda. O barco que Jesus está. Tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Eu acho interessante. Que ali os discípulos vão entrar em desespero. Observa. Jesus está no barco. Mas ele está desesperado. E quantas vezes. Eu e você passam por um mundo. Jesus está no meu ou no teu barco. Mas o desespero vem. A angústia vem. A tristeza vem. A aflição vem. Aleluia. Vem também a falta de fé. A falta de esperança. Porque vamos ser franco aqui. Todo mundo que passa por luta. Fica aquele momento com a fé abalada. A fé abala. A esperança também. Jesus agora morreu. O projeto que o Senhor usou para o afeto. O projeto que o Senhor prometeu. Aquilo que o Senhor falou no vácuo. Não tem jeito. Não tem como. Só que Jesus está dizendo para alguém nessa noite. Não importa a situação. O importante é que eu estou no teu barco. O importante é que eu estou conduzindo o teu barco. O importante é que eu estou guiando. Mas alguém pode olhar e pode dizer. Mas Samara. Jesus está dormindo. Mas Jesus está falando assim para ti. Não importa se eu estou dormindo sobre a almovada. O que importa é que a minha presença. Está no teu barco. Então a outra eu chego. Nada vai afundar. Nada vai acabar contigo. Beraca. Lava a chanda. Lava a canta. Lava a canta. Eu dou a solução para tu estoura. Eu trago a solução hoje. Eu trago a resposta que tu precisa hoje. Eu trago o livramento para o teu ministério hoje. Estão olhando e estão dizendo. Eu vou parar ela. Eu vou parar ele. Eu vou acabar com ela. Eu vou terminar de afundar ela. Mas Deus está olhando e está dizendo. Tu não toca. Tu não mata. Tu não fere. Porque é meu. É meu. É meu. É meu. É o meu. Imagina a situação. Jesus está sob uma almovada dormindo. Agora os discípulos vão ficar doidos. Porque é vento ao contrário. É tempestade ao contrário. É barco balançando para lá e para cá. É as águas que estão tentando afundar aquele barco. E os outros barcos em volta também passando o mesmo perigo. Não. Os outros barcos em volta não estavam acontecendo nada. É aquela situação na minha, na tua vida, que tu olha para a esquerda e para a direita. Tu não vê aquela pessoa passando por isso. Aí tu não entende. Jesus, mas eu estou na tua presença. Jesus, mas eu estou orando. Eu estou servindo. Eu estou sacrificando toda a minha força para ti. Mas aquela pessoa que não é crente, não acontece nada com ele. Aí Jesus está dizendo, é porque o meu compromisso é contigo. Eu escolhi foi você. Eu vou encher você. Eu vou honrar você. Eu vou levantar você. Terá calabar a sébia. Eu vou entrar na tua vida. Eu vou restaurar teu casamento. Eu vou entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua finança. Eu vou entrar no meio de seus filhos. Eu vou entrar no meio de seus filhos. O que eu te prometi é maior, filho. Quem está lá fora não está entendendo o teu vento. Quem está lá fora não está entendendo a tua tempestade. Quem está lá fora não está entendendo. Mas ela foi para a igreja e ficou pior. Mas ele foi para a igreja e ficou pior. Mas eu estou nesse vento. Eu estou nessa tempestade. Vai chegar o momento. Eu vou trazer balança. Eu vou, eu vou. Eu vou cessar. Eu vou. Igreja, eu acho interessante demais. Que os barcos voltam. Não acontece nada. E ele está lá passando aquela luta junto com os discípulos. Jesus está mesmo dormindo. Ele não está ventado. Mas tudo pinto, ele cuida de você. Tudo pinto, ele cuida da tua casa. Tudo pinto, ele cuida da tua família. Só naquele momento, Deus tem silêncio. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. Mas no silêncio Deus trabalha. No silêncio Deus opera. No silêncio Deus liberta. No silêncio Deus restaura. No silêncio Deus levanta ministério. No silêncio Deus te dá audição. No silêncio Deus te dá autoridade. No silêncio Deus te dá poder. No silêncio Deus te dá renovo. Até no silêncio ele trabalha. A certeza é muito forte. Os discípulos agora não estão entendendo nada. Mas Jesus está no meu barco. E meu barco está fundando. O barco havia pique. Agora eu acho interessante. Que vai ter o vento. Vai ter a tempestade. Vai ter o barco balançando para lá e para cá. E vai ter as águas entrando dentro do barco. Onde Jesus está. E nada vai acordar Jesus. Mas vai ter alguma coisa que vai acordar o mestre. É o clamor. É o clamor. É o clamor. E o Senhor está falando com alguém nesse lugar. Clama que eu acordo. Clama que eu entro. Clama que eu faço. Clama que eu opero. Não clamo. Já viveu isso? De você não clamar. Mas passar pelo vento. Ficar caladinho. E você pensar que Jesus está quietinho. Jesus te esqueceu. Aí você não tem força para orar. Você não tem força para buscar. Mas aí quando você decide aclamar. Quando você decide a chorar. Quando você decide a mudar. O rumo da adoração. Aí Deus olha para você e diz. Agora eu vou entrar. Agora eu vou fazer. Agora eu vou operar. Eu vou fazer. Eu vou agir. Não tem mais jeito Jesus. Eu preciso de ti. Até que eu suportei. Até que eu aguentei. Daqui para frente eu não aguento mais. Porque até a água já entrou no barco. Vai afundar. Vai afundar. Mas Deus está olhando e está dizendo. O teu clamor me acordou. O teu clamor moveu o céu. Através do teu clamor. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Tu não está entendendo este vento. Tu não está entendendo essa tempestade. E Jesus está olhando para alguém e está dizendo. O teu clamor eu vou agir. O teu clamor eu vou operar. Então clama que eu entro. Clama que eu executo. Clama que eu opero. Clama que eu liberto. Clama que eu entro na tua família hoje. Ainda é sinês. Tu terá vitória. A igreja que brada. A igreja que chora. A igreja que ora. A igreja que clama. O Senhor está dizendo. Terá vitória. Eles clamam. No meio da tempestade. E como é difícil. Clamar no meio da tempestade. Eu sei o que é isso. Já teve momentos. Não tem o que falar. Não tem. Não tem. Não tem. Ele faz. Só chora. Meu Deus. Eu sou chorando. Quando vocês eu chorando. Não é só luta não gente. Tem hora que eu choro. É sentir minha presença. Eu e minha mãe. Falei assim. Você vai ter que ser forte agora. Você não pode chorar na frente dos outros. É porque os pastores assim. Eu não. Pois eu sou manteiga digitida. Eu posso falar. Epa. Deus. Não falou nem o que está profissional. Eu estou chorando. Eu sou desse jeito. O marido fala assim. Meu Deus. Amor. Então quando eu sei. Você tem que ser vivo. Os profetas entregam a profissão. Eu fico assim ó. Eu não. Já derreto. Dá uma maremola. Dê jeitinho. Você não está entendendo o mistério. Então eu acho interessante igreja. Eu acho interessante que tem tempestade. Você não vai conseguir. Não vai. Você não vai ter palavras. Você não vai ter ânimo. Você não vai conseguir jejuar. Você não vai conseguir orar. Aí o que você vai fazer? Você bota o louvor e chove. Porque até o teu choro ele entende. Até a lágrima que desce do teu olho ele entende. E ele corre. E ele leva pro trono. Entrega pro pai e fala aqui ó. A Ana tá chorando. O João tá chorando. A Maria tá chorando. O Pedro tá chorando. A Ana Carolina tá chorando. Aí Jesus entra. Jesus restaura. Jesus opera. Jesus muda o mundo da tua história. O Senhor tá dizendo. Eu escrevo a nova história sobre a tua vida. Esse vento ao contrário vai cessar hoje. Tu passou o período da prova da luta. O Senhor tá falando com a vida que estava neste lugar. Tu passou o período da prova da luta. Agora vai chegar a vitória. Vai chegar a vitória. Porque esse ano é ano de renova. É ano de providência. E é ano de colheita. É ano de colheita. Você vai colher cada lágrima. Você vai colher cada choro. Você vai colher cada dor. Cada deserto que você passou. Não tinha ninguém. O Senhor manda eu te dizer Ana Carolina. É ano de colheita. Tão olhando pra tua vida. Pro teu ministério. E tão falando afundou tudo. Acabou tudo. Não tem mais jeito. Não tem mais saída. Mas o Espírito Santo de Deus. Que no ambiente. Tá mandando eu te dizer. Esse é o ano da tua colheita. Tu vai colher o choro. Tu vai colher a oração. Tu vai colher o jejum. Tu vai colher. Diz o Senhor. Eu acho interessante que agora os discípulos estão daquela forma. Daquele jeito. E eles vão acordar agora o mestre. Eles vão acordar o mestre. Mestre. Não te importa que perecimos. A gente quer indagar, né? Ah, Jesus. Eu não acredito. Senhor. Deixa eu passar por isso. Jesus. O Senhor não tá importando comigo. O Senhor não tá me vendo. Oh, meu Deus. Quem é nós pra falar uma coisa? Sem conta. Eu tenho até medo de falar. Meu Deus. Jesus jogou um trocão lá na minha cabeça. Eu não acredito que elas me mataram. Sério, Jorge. Quem é nós pra querer indagar as promessas do Senhor? Meu Deus. É muito forte. Igreja. Quando ele chega. Meu Deus. Que intimidade é essa que esse povo tinha? De chegar e acordar. Ei. Acorda aí. Não te importa? Que perecemos? Pessoal. Que intimidade é essa? Eu quero essa intimidade pra mim. De chegar no santo do santo e falar com ele face a face. Falar olhando os olhos dele. Olhando o semblante dele. Olhando o rosto dele. Falar. Jesus. Eu preciso disso hoje. E ele entrar no hoje. Não é o amanhã. Não é o depois da manhã. E ele operar devido a tua oração. É no hoje. É no hoje. É no agora. É nesse momento. Isso é uma intimidade com Deus. E ele pega. E levanta. E dá uma palavra de olho. Acalma-te vento. Aqueta-te tempestade. Os discípulos já tinham visto o cego enxergar. Já tinham visto o mudo falar. O surdo ouvir. O paralítico andar. Não é verdade? Mas agora ele exerceu o que? Jesus mandar no vento. E mandar no mar. Esse é o Deus que você serve. Aí essa luta vem contra a tua vida. E tu quer desistir desse Deus? Tu quer desistir dessa presença? Tu quer abandonar essa presença? Por tão pouco. Aí Jesus está dizendo. Eu ainda tenho poder. Eu mando no mar. Eu mando no vento. Eu mando a tempestade. Eu mando. E eu ordeno. E ela tem que inquietar. Ela tem que acalmar. Ela quieta. Ela quieta. O mar quieta. O vento quieta. Tudo obedece. A voz do truque por Deus. Fica de frente. Tudo obedece. A voz do truque poderoso. Aleluia. O vento e o mar lhe obedecem. Ah, derá cada paixão. Dará da sébia. Deus está falando para pessoas aqui. Tem três pessoas que estão no olho do furacão. E Deus está dizendo. Eu vou cessar esse vento ainda esse mês. Então vai glorificar o meu nome. Tu saberás que eu fui Deus que falei contigo nessa noite. Olha ele entrando aí. Derá cada uma sébia. Olha ele cessando o vento ao contrário. Olha o tanto estarecendo mudado hoje. É hoje. Não é amanhã. Não é depois da manhã. É hoje que ele vai entrar. É hoje que ele vai operar. Então começa a glorificar. Começa a glorificar. Começa a glorificar. Porque a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória chegou. Ela chegou. Ele acalma o vento. Ele acalma o vento. E vem o que é sobre eles? Uma bonança. Fica tudo calmo. Tudo quietinho. Tudo no seu devido lugar. Esse é o Deus do amigo que tu serve. Esse é o Deus que está na tua vida. Ele está. Pode alguém olhar para ti e falar que não está. Mas o Senhor está mandando eu te dizer. Esse é o Deus que está na tua vida. Ele acalma o vento. Ele acalma a tempestade. O Senhor está mandando eu te dizer. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. E eu vou profetizar porque é Deus que manda eu te dizer. Ele acalma a nossa sede. Tu já teve muito prejuízo, diz o Senhor. Tu já teve muito choro. Muita dor dentro de ti, diz o Senhor. Percas. Percas irreparáveis. Só que chegou o ano da dupla honra na tua vida. Deus vai mudar a tua história, diz o Senhor. E tu vai ser o rato. A tua família vai ser o rato. Deus vai tirar o teu nome da vergonha e da humilhação. E vai trazer dupla honra, diz o Senhor, pra ti. Ele vai mudar a ruta da tua história. E a tua família saberás que tu serve um Deus vivo. Um Deus que anda. Um Deus que livra. Um Deus que opera. E um Deus que limpa o nome ainda na face da terra. Diz o Senhor pra ti. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença deste lugar. Essa moça de preto levanta tua mão. Essa atrás dela levanta tua mão. E essa de preto atrás dela levanta tua mão. As três pessoas que o Senhor vai honrar com a vitória muito grande. Até o final do mês é vocês três. Quando eu estava no alto, o Espírito Santo de Deus me mostrava. Vento grande, vento a grande tempestade. Ele trazendo calma Maria. O Senhor está mandando eu dizer neste lugar. Tu vai ver mudança. Tu vai ver prosperidade. Tu vai ver resposta de oração, diz o Senhor pra vocês. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Igreja, eu vou orar aqui nesta noite. Aleluia. E as obreiras nesta casa, ou as que estão só visitando, fica atento. Amém? Fica atento nesta noite. Aleluia. Se alguém cair, Deus o lhe vai machucar. Vai machucar no irmão de Jesus. Vocês seguram aí. Amém? Levanta tua mão. Nós vamos fazer uma oração de libertação. Amém? Aleluia. Deus vai libertar ele. Vai fazer ele. Vai alterar ele. Vai operar na sua noite. O Espírito Santo de Deus está trabalhando neste lugar. Então começa a glória, 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 glória. Espírito Santo de Deus. Vai entrando aqui agora, Senhor. Vai operando aqui agora. Eu repreendo, Pai, toda cástara de demônio. Senhor Jesus, que tenha agido, Senhor, contra a vida essa pessoa. Papai, vai queimando agora todo o mal. Toda resistência. Toda barreira. Toda barreira. Toda barreira. Toda barreira de impedimento vai cair aqui hoje. Diz o Senhor pra ti. Toda barreira de impedimento na tua vida vai cair. Na tua família vai cair por terra. Espírito Santo de Deus. Vai tocando agora e vai testificando o milagre. Vai tocando e vai testificando. Vai encher doela, Pai. De uma forma do Senhor, não que encheu. Traz, traz língua estranha. Renova, 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 renova. Enche, 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 enche. Vai jogando por terra. A forma que tu vai marchando aqui, Deus vai jogando por terra. A barreira lá. Vai cair lá. Vai cair lá. Vai cair toda resistência. Naquele coração. Deus tá dizendo pra ti. Tu orou com a pessoa. Veja por terra. Toda resistência. Deus tá tocando aquela vida. Deus tá operando lá no meio. Vai ter quebrantamento. Vai ter quebrantamento. Vai ter quebrantamento. Porque Deus transforma o coração. Vai enchendo, vai enchendo. Traz um salvo, Espírito Santo. Te prepara. Porque eu vejo porta aberta pra ti. Deus tá abrindo as portas de agenda. E Deus tá falando, vai, vai. Vai, 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 vai. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Ai, Espírito Santo. Vai aglando, papai querido, agora. Senhor, repreenda agora. Todo mal contra a vida dela. Todo principal, toda potestade. Papai querido, vai jogando por terra. Larguendo a casa dela. Toda resistência do inferno. Papai, em nome do Senhor. Vai operando, vai operando, vai operando. Senhor, vai trazendo alegria. Vai trazendo alegria. Vai trazendo renovo, renovo, renovo. Em nome de Jesus.